O Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós? Dá um gás numa cena que impressionou muito os internautas assíduos do Jornal Agora é Sério, as imagens da represa de Juquitiba. Eu estou exatamente aonde era a represa. Olha isso, eu estou em mais uma parte da represa que está secando, clamando por socorro do planeta Terra. Olha só, a represa de Juquitiba pede socorro para os habitantes do planeta Terra. Dá um gás nisso aqui, meu irmão. A represa virou esse riacho aí. Tudo aquilo que vocês estão vendo lá em cima, aquelas pedras, aonde eu estou, era a represa. Olha só. A represa ia ter lá em cima. Olha isso. Olha essa imagem. A gente não precisa nem falar mais nada, narrar mais nada que o vídeo fala por si próprio. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.